Do Vale do Mucuri para o Vale do Arço, um levantamento da Polícia Civil coloca a Ipatinga entre as 10 cidades do estado onde mais aconteceram acidentes. Este ano, de janeiro até o dia 6 de dezembro, foram 4.020 ocorrências, quantidade menor se comparada com o ano de 2022. O número de acidentes de trânsito em Ipatinga se manteve estável em 2023. Um levantamento feito pela Polícia Civil mostrou que entre janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados 4.122 acidentes de trânsito. Em 2023, até o dia 6 de dezembro, foram contabilizados 4.020 sinistros. Para a Polícia Civil, a pequena redução significa uma estabilidade nos números. Olha, o que nós constatamos, comparando o mesmo período do ano passado, nós ainda temos uma ligeira queda. Contudo, é importante salientar que a pesquisa é do dia 6 de dezembro. Nós temos, então, praticamente 25 dias à frente e vamos aguardar esse período para constatarmos se realmente esses números ficarão nesse contexto de estabilidade ou não. Ipatinga é a oitava cidade de Minas Gerais com maior número de acidentes de trânsito. Fica atrás de Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia, Betim, Juiz de Fora, Uberaba e Montes Claros. Do total de acidentes registrados em 2023, 83% foram classificados como leves, enquanto que 15% graves. O levantamento apontou que o mês de julho foi o mais violento no trânsito, com 427 registros. E janeiro foi o período mais tranquilo, com 292 ocorrências. Esses números, eles não podem ser considerados de forma absoluta. Veste, nós temos uma série de fatores que podem influenciar direto ou indiretamente nesses acidentes. A exemplo, nós temos a via, as condições meteorológicas, as condições de nossos condutores, o quantitativo de veículos automotores da cidade. Então, enquanto nós levamos a comparar uma cidade com o maior número de veículos automotores registrados em uma população maior, certamente ela também ficará à frente daquela cidade que temos um quantitativo menor de veículos e uma população menor. O levantamento apontou que a Avenida Selim José de Sales, no bairro Canaã, é a que apresenta o maior índice de acidente. A explicação para isso é que a via passa pelos bairros mais populosos de Ipatinga e ainda dá acesso ao município de Santana do Paraíso. No mês passado, uma mulher de 58 anos morreu em um acidente na Avenida Selim José de Sales. Ela foi atropelada por uma moto enquanto tentava atravessar a via. A Avenida Selim José de Sales, ela já se apresentava como a mais violenta de Ipatinga, ela ainda continua se apresentando nesse contexto. Mais uma vez, nós colocamos aqui para reflexão. Vês que a Avenida Selim José de Sales é uma avenida que leva a alguns bairros, os maiores bairros de Ipatinga, nós temos bairros populosos como o Canaã, o Betânia. Não obstante, essa mesma avenida, ela deságua para outras cidades da nossa região. Há exemplos de Mesquita, Joanésia, Santana do Paraíso. Mesquita, Joanésia, Santana do Paraíso.